Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o JP e estamos com mais um vídeo aqui do Facenze Pelo Mundo e hoje com a Maria Angélica. Maria, então conta aí para o pessoal como que foi esse processo até antes. Vamos começar pelo antes. Então, saiu um processo seletivo interno aqui da Facenze para alunas de engenharia mecatrônica. Bem específico, alunas. Olha que legal. E que estivessem no último ano de graduação e deu um checkzinho. Deu match, deu match. Totalmente. Eu me inscrevi e foi uma entrevista com o Antônio Carlos aqui da Facenze e foi muito legal porque ele fala alemão fluente, eu não falo. Caraca, já na entrevista você teve que falar alemão ou não? É, eu só fingi que entendi. Mas foi uma entrevista com ele e acabei passando nesse processo seletivo e aí foi um processo para essa missão aí de construir um projeto em um ano junto com pessoas de outras empresas. No caso tem gente de empresa como o Bosch, FM, Lanças. Só pequena empresa assim, né? Não, startup. Começou ontem sim, né? É, que ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém conhece. Coisa pouca, coisa pouca. É um projeto que tinha que envolver drones e monitoramento geográfico. Então, como eu sou de engenharia mecatrônica, dá para ter um conhecimento em eletrônica, essas coisas. Então, fiz o processo seletivo, fui representando a Facenze e... Toda a Facenze? Toda a Facenze. Você lá representando... Olha, responsa. Eu achei de muita responsa. Você não ficou com medinho, tipo, nossa, eu estou representando todo mundo assim? Ah, não, tem que ver na confiança. Ah, vai lá na confiança. É isso aí, ó. Já fica a dica, ó. A dica é, vai lá na confiança. Isso aí, muito bom. Tem que ver. Daí, a viagem estava marcada para metade desse período de um ano. E essa viagem era justamente para conhecer alguns dos nossos mentores, que tem alguns mentores lá da Alemanha, que nos ajudam nesse projeto, dando dicas, dando suporte. Que a gente foi lá conhecê-los. Conheci a faculdade parceira desse projeto, que é a THGA. Show. Que é a Technical Hospital Georgia Agricola. Olha só! O que você mais amou disso tudo? Ah, foi muito boa a experiência de conhecer o pessoal do time. Então, a gente ficou uma semana lá na Alemanha juntos. Então, foi muito legal essa integração, networking. A gente conseguiu conversar bastante, extrair o máximo possível do conhecimento de cada um. Você conseguiu aprender alemão? Não, eu ouço a mais falar. É que foi uma semana, né? Foi uma semana. Foi uma semana. Uma semana eu pedi demais também. Era falar, alô, danke. Mas conseguiu te comunicar tranquilamente? Sim. Nossa representante da VDI, que é a empresa parceira da Facens nesse projeto. A VDI, ela é a instituição de engenharia da Alemanha. Eles têm a unidade no Brasil para fazer esse tipo de parceria. A gente tem a nossa representante lá, a Júlia, e ela... Ela que fazia o... Ela sabe falar alemão, ela fez a sua ponte para a gente. Você participou de um projeto, teve pesquisa envolvida, e você trabalhou com várias pessoas. Isso para você, como que foi esse valor que... Você trouxe um valor agregado gigantesco, né? Com certeza. Não só para a Facens, mas para você e até o pessoal que está à sua volta. Na universidade que a gente foi lá na Alemanha visitar, também teve... A gente participou de uma aula de Mindset Cultural. Que era uma aula da universidade, de uma professora de lá. E o que acontece? Tem muito imigrante lá. Tanto da Síria, Marrocos e outros países ali próximos da Europa. Tinha no Brasil? Olha só você que está lá visitando. Não, mas tinha um cara da Síria que é fã do Brasil. Olha só, muita gente é fã do Brasil. Fica a dica, tá? Ele está com uma bermuda com um monte de vendeiro do Brasil. O pessoal gosta brasileiro, não é? Gosta. Além disso, teve toda a parte técnica sobre drones, que era algo que eu não tinha tanto conhecimento. Acabei saindo com mais conhecimento que eu tenho hoje. Aplicar utilização de sensores que eu não tinha aplicado ainda, que era sensor de gases, por exemplo, CO2. Que é uma área que a gente está focando de sustentabilidade. Cara, que legal. Junto com o drone? Junto com o drone. Aprender sobre essas coisas, aprender as aplicações do drone e do geomonitoramento. Era algo que eu não esperava aprender nunca e... Nossa, muito legal. Valeu muito. Bom, agora eu vou passar aqui o celular para você. Maria, se você puder passar uma mensagem para o pessoal, para os alunos, que às vezes nem conhecem o DRI. Às vezes nem sabem que a Facenso consegue fazer esse tipo de projeto, né? Qual mensagem você passaria para essa galera? Corra atrás. Siga no Instagram, DRI. Eles têm o Instagram lá. Eles compartilham tudo o que vai ter de processo seletivo. Se você não se encaixa no seu semestre daquele processo seletivo, vai ter de novo quando você estiver mais para frente. Acompanha. Corre atrás, porque não é qualquer lugar que vai ter isso para você. É isso aí. Muito bom. Maria, muito obrigado. Parabéns por ter tido essa experiência. Ela já se formou, a camisetinha de formanda ali, viu só? Já se formou aí na Facenso. E o bacana é que ela está trazendo essa experiência mesmo de formada para vocês que estão aqui fazendo parte. Então, participa. Eu acho que é muito legal saber que tem essas oportunidades e essas experiências. Lembrando que a gente ainda vai ter várias experiências para o pessoal que está indo, o pessoal que está lá. E tem perrengue também, né? Tem alguns perrengues também, né? Porque quando a gente viaja, sempre tem uns perrengues. Então, muito obrigado. Parabéns de novo. Já formada. Então, parabéns por se formar. E fica aí a dica para vocês que querem ter essa experiência também. Fechou? Com respeito. Queijo. Tchau, tchau, gente.